Mano, olha só o que eu vou aprontar hoje. Rapaziada, eu já mostrei minha lua pra vocês? Olha que linda como ela é. Mas volta no assunto. Mano, olha a minha GoPro. E eu vou amarrar a minha GoPro aqui na pipa, tá ligado? O que eu vou fazer? Vou soltar a pipa amarrada na GoPro e eu vou fazer tipo a GoPro gravar a gente embaixo, tá ligado? Mano, essa ideia é nervosa. Não fui eu que inventei, já vi isso aí no canal do YouTube, só que o cara fez uma pipa muito grande. Eu quero também fazer uma pipa tipo assim, maior que eu, tá ligado? Bom, primeiramente então a gente vai tentar subir com a pipa que eu tenho aqui hoje, porque eu tô muito empolgado com essa ideia. Aí se por um acaso não der certo, não subir com o peso da GoPro, eu vou fazer uma pipona desse tamanzão, ó. Do tamanzão, olha eu ali no espelhão aqui, ó. Do tamanzão de mim aqui, ó. E eu vou colocar a GoPro na pipa. Só que isso é claro, mano, se não der certo... Ai, caiu. Ó, eu tirei até a GoPro do capacete aqui, mas mano, é claro se isso não der certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, mano. Hoje vai dar tudo certo. Tadam! Love you, baby. Bom, então é o seguinte, rapaziada. Vamos pegar a pipa amarela, que eu acho que essa aqui é a mais grandinha que eu tenho pra soltar hoje. E, velho, eu vou arrumar todas essas pipas aqui. Vou colocar cabreço, colocar rabiola ou estirante pra você que mora em São Paulo. E também, rapaziada, eu vou colocar aqui a GoPro, tá ligado? Vou colocar a GoPro aqui, juntamente com a fita. Mano, tomara que dê certo. Manja, eu vou colocar bem aqui assim, ó. Play. Pegar a fita aqui, ó. Play. Grudar tudo aqui. Play. E o babu vai ter que fumegar, mano. Tem que voar essa pipa aqui hoje. Fechou? Fazer rapidão aqui. É isso aí. Bom, rapaziada, chegou a grande hora de colar a GoPro aqui, tá ligado? Tomara que dê certo. Eu vou colar aqui bem onde tem a valeta do meio e a valeta do outro meio. Faz assim? Então, mano, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Ô, Léo, você sabe que essa é a pipa mais cara que você vai ter soltado na sua vida, né? É, eu sei. Nossa. Ai, tudo errado, tudo errado. Agora foi. Ih, agora vai. Essa pipa vai estar pensa, Léo. Pensa vai estar solida. Mano, tá. Tá dando certo. Mano, se a minha GoPro cair, mano, é a minha GoPro a última geração. Não é a última, né? Que é a última. Mas é boa. É a última que eu tenho. É a 7. Não tem lugar mais pra vinda sem seda, Léo. Você sabe, né? Que acabou. Sério? Acabou, não tem mais pra onde vender. Tô com medo de puxar e rasgar, sabe? Porque a seda, né? Se fosse plástico, era menos pior. Rapaziada. Ó, louco. Eu acho que deu, mano. Ó. Mano, eu vou ligar aqui a GoPro. Como que eu ligue a GoPro agora? Se eu passei aqui de cima? Não tem aplicativo? Liga. Eu acho que não. Deixa eu ver. Liguei aqui a GoPro, rapaziada. Mano, olha aqui do jeito que tem a imagem na GoPro, mano. Ó, se liga. Eu acho que vai dar bom, mano. É só fazer a pipa subir agora. Vamos ver. Mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu achei que ia estar pesada pro lado. Misericórdia, ó. Ô, Léo. Mano. Posso falar uma coisa? Você só não pode erguer ela num tapão. É só correndo. Eu acho que tá pergando tapa, hein? Ó. Tá bom. Mas sabe que ergue? É, ergue, ergue. Eu acho que vai erguer, mano. Tem muito vento. Rapaziada, vamos partir então, mano, pra Rua do Grau. E vamos ver se essa pipa com a GoPro vai conseguir erguer. Fechou? Mano, partiu. Cheguei aqui na Rua do Grau. Vocês acham que essa pipa com a GoPro vai subir hoje ou não? Tá sempre. Mano, mesmo que não suba, mesmo que... Mano, ninguém fez isso. Mano, na moral, eu já vi. Eu nunca vi. Eu vi, mano. Já teve gente que fez, só que a pipa era maior. Eu não sei se essa pipa vai subir. Se você falar de pipão, tem um pipão ali, viu? A pipa tá meio do carro lá, velho. Eu sei, mas o meu desafio, num próximo vídeo, é fazer uma pipa ao tamanho dessa árvore aí, ó. Fazer com bambu. Mas é, outro vídeo. O meu desafio hoje é subir essa pipa da GoPro. Ah, não, porque tá sem vento. Você se arruma um outro jeito. Não, mas sabe o que eu vim com o Renan? A velocidade máxima do seu carro, qual que é, Renan? 299. 299 nessa reta aqui, fi, eu vou soltar lá de cima e eu vou conseguir agir essa pipa sem vento hoje. Ah, moleque, você vai me ajudar. Bate isso aí. Já era a GoPro. Não, não pode cair a GoPro. A GoPro é cara desgana. Você acha que não vai cair? Não. Esse vídeo vai ter um acidente. Não, 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 não. Rapaziada, já vou subir agora. Eu acho que vai ter um acidente aqui. Não, não. Eu posso. Aí eu falo que não vai ter um acidente. Eu aposto. E eu e o Renan, acho que vai ralar a lente dela. Vai ter um acidente. Isso, vai ralar. Não, não. Cadê? Mostra aquela originalzinha aqui, ó. Ixi, lentinha. Tá tão nova. E o senão? E o seu, Boquinha? Não vai aguentar, não. Sai fora, seus cupizão. Não, não, não. O Léo é um bom pipeiro. Tá onde? Léo não vai ter um relo comigo, fi. É, tá de porreza. Cagado assim. Nossa Senhora. Mano, na moral, perdeu a racha de som, de pito. Não, o Léo tá triste, velho. Não, eu sou um sinuca. Adeus, GoPro. Já estaria GoPro. O Renan vai segurar pra nós. Eu não vou colocar aqui. Ah, se der no chão vai ser minha culpa, então, Gui, tô. Não, pode segurar. Não, não. Se cair no chão vai ficar por fora. Tu não vai cair? Nossa, viado. Olha, é melhor você ir soltando devagarzinho, nego. Hã? É melhor você ir soltando devagarzinho. Eu acho que não. Não, já sai andando. Vai voar. Deixa eu entrar, calma. Deixa eu entrar. Olha a linha, olha a linha na minha cara, hein. Mano, na moral, velho, virou o meu carro. Fecha a porta aqui pra mim, Gui. Ô, meu tênis é novo, tá? Vai, vai, vai. Vai, vai. Solta, Gui, solta, Gui. Ô, voou. 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 Mentira. Voou. Ai, meu Deus. Tiago, vou tirar a porta fora. Não desce. Não desce. Vai, 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 vai. O chão quebrou a pipa, Tiago. Quebrou a pipa. Não. Não, pá. Não deu errado, viado. Deu errado. Eu trouxe outra pipa. Rapidex. Nossa senhora. Quebrou a pipa? Quebrou, viado. Bateu no chão, mano. Então a GoPro já era. Nossa. Abre aqui pra mim, pelo amor de Deus. Nossa. Saiu o pé no meu banco. Nossa. Meu Deus do céu. Deu de 180 mil reais. Ai, minha cabeça. Eu tenho que ir, ché. Ai, meu olho acertou a cotovelada. Olha lá, Aline, embora. Aline, embora. Eu quero ver, mano. A imagem da GoPro, velho. Na moral. Olha aqui a pipa. Nossa, por que que fez tudo isso? Mano, ela bateu bem assim, aí fez. Detonou a pipa. Ah, Léo. Mano, eu vou colocar na outra pipa aqui, porque eu sabia que poderia dar ruim. Faz um relo com o Renato. Rapaziada, é o seguinte, eu vou montar a outra pipa lá rapidão. E agora eu vou vir lá de baixo e vou até acelerar ela lá em cima. Acho que vai ser melhor, mano. É, porque fazendo curva não vai. Agora vai. É, fazendo curva não deu muito certo. Olha a bunda, Léo, me fora. Pega essa calça aí, ó. Olha aqui, olha aqui. Deixa eu ver o negócio, Léo. Chazão. Mano, na moral. Igualzinha. Você come só na Zara. Nossa, é a calça da Zara essa daí. Não é, na Ria Chuela. Nossa, que coincidência, que coincidência. Sumiu e... Nossa, já era. É igual uma blusa. Isso aqui na... Exigiu, o Léo mandou mensagem pra mim. Eu postei uma foto e ele disse, essa blusa é minha. Eu falei, não, é da minha namorada, ela tem uns dois, né? É, foi uns dois anos que sumiu. É, o Gui, o Gui, ele costuma... O Gui, ele costuma usar a roupa dos outros, mesmo. A que aparece lá, pode ir lá no guarda-roupa do Gui e vai lá. Mano, agora vai, velho. Agora, mano, na moral... Não, vai ou quebra tudo, né? Não. Cê, mancada, daquela forma, já tinha ido. Eu quero ver até as imagens da GoPro do jeito que ficou, meu parceiro. Nossa, o Thiago não acelerou, mano. Não, não acelerou. Ficou com bota, Thiago. Porque o Pipeira... Falaram pra mim, vai devagar. Você quer que acelera? Cê vai vir agora. Pode acelerar, Thiago? É 380 cv. Duvida. Vamos lá, Thiago. É, vamos lá no Porsche, né? Então é 200 só. Tira a mão do meu carro. Olha aqui, ó, dica. Vem lá de baixo, mano. É, mano. Vou lá de baixo agora. Já se acelerando lá, aquele retom lá, ó. E eu acho que não ia soltar lá no... Tá gravando! Não baixa aqui, Renanzão. Agora, meu parceiro, vocês vão ver o que é soltar pipa com uma GoPro. Ah, quero ver, né? Olha lá, ó. Carro tem, né? Falta só a boleia. Vamos lá, Leo. Nossa, aqui dá uma imagem tão bonita, mano. Olha, carro bonito. Meu Deus do céu, olha que motorista feio. É confortável, tá? Lógico que é confortável. Olha lá, o Leo vai lá a pé. Nossa, aí é função, né, mano? Pra botar a GoPro pra cima. Claro que é. É que não tá ventando. Rapaziada, mano, deu mó o trampo. Tá ficando noito já. A gente vai soltar pipa daqui de baixo até lá em cima. Meu amigo, tomara que dê certo daí. Porque o trampo que tá dando isso aqui... Tá, tá mesmo, mano. Misericórdia. Entra aí, Leo. Não tem vento, né, mano? É, tá sem vento nenhum. O Thiago vai ser o nosso vento de... Você quer que faça a rotatória? É, não, sobe. Sobe reto? Isso. Então, vai lá, o Gui vai ficar segurando. Sobe aí, sobe aí, Leo. Oi, rapaziada. Mano, é agora. É agora, rapaziada. É agora. Foi. Não! De novo, de novo, de novo. Não, para, 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 para. Deu errado. Deu ruim. Foi na grama. Mano, tem que ir, Gui. Um, dois, três e... Vai! Não, vai, vai, vai. Pera aí, pera, pera. Aí, arranhou tudo aqui, grande da cama. Thiago, já vai indo, Thi. Eu vou dar uma celebradinha. Vai soltando a linha. É isso, vem, sim, sim, sim. Foi, 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 foi de cara no chão. Solta. Ah, deu tudo errado. Tudo errado. Mas você viu, já, esse vídeo existe mesmo? Existe, velho. Foi eu que não consegui, velho. Muita é vento na hora, né? Calma no zóio, Gui. Quebrou a GoPro? Alô. Quebrou? Ah, não. Não. Não, vou montar lá. Não. Eu vou tentar outro dia. Tem que tentar um dia que tiver vento, Zé. Tá cedo, mano. Deixa eu ver. Quebrou? Tá em volta. Tudo, tudo ramuscado já. Ainda bem que a telinha dela não quebrou, mas tá em volta tudo ramuscado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, deixa eu ver, Léo. Tô curioso. Vem que vem do carro. Sai do... Tira o pé do meu banco agora. Já que você não deu certo esse vídeo. Não, que dói, mano. Regaçou o GoPro. Nossa. Regaçou o meu banco. Abri, Thi. Abriu o quê? Sim. Você vê. Olha em volta dela como tá arriscado. Não, calma aí. Não. Tô comido. Vamos ver. Nossa. Olha, eu te desafio você tentar de novo, mano. Ah, eu não quero tentar de novo mais, não. Não, agora acho que melhor não, né? Ah, quebrou. Ô, Léo, posso falar uma coisa pra você? Se for no meu pipão, sobe, mano. Não é. Eu acho que onde eu coloquei aqui em cima foi pior do que colocar daqui. Aqui, mano, pelo menos ela foi assim. Fica balanceada, né? Aqui ela cai de frente. É. Fui ouvir a ideia do Gui e me ferrei. Eu não quero ir. Mais uma pipa. Rapaziada, tomara que... Deixa eu ver aqui na GoPro. Nossa, acho que tem que tentar no dia que vai bem sol, Léo. É mesmo, mano. Ó, quero ver se... Mano, acho que não chegou a estragar a GoPro mais velho. Olha isso aqui, mano. Eu mostrei que já... Olha aqui, velho. Olha lá, tipo, comeu tudo a be... A bordinha. A bordinha acabou com... É, desde já era sabido, né? Rapaziada, deu falha. É, só dar pipa com a GoPro. Mas eu vou tentar fazer uma pipa maior, igual no começo do vídeo eu falei. Ou fazer com bambu, uma pipa maior que eu. Aí a pipa vai ser tão grande, vai pegar tanto vento, que uma GoProzinha dessa não vai fazer nem diferença, tá ligado? Então, acho que vai dar certo. Se vocês querem esse vídeo, mano, já deixe... Muita o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Então é isso, mano. Valeu, falou, fui. Tá, olha aqui a GoPro, mano. Vê? Nossa senhora. Dois mil real arrastado no chão. Não, mas ó. Vamos só pôr lá. Já viu você tentar um outro aqui. Eu também. Não, mas ó.